A ex-superintendente estadual de parceria e concessões, Viviane Moura, está internada na UTI de um hospital particular de Teresina. Ela foi internada ontem vítima de um AVC hemorrágico após uma crise convulsiva. Viviane havia sido operada de endometriose na última segunda-feira. De acordo com o boletim médico divulgado no final da manhã, ela está consciente e respira normalmente. Viviane Moura é candidata a deputado federal pelo Solidariedade.